Este conteúdo é livre para todas as idades. Fala pessoal, esse é mais um Ski Aslândia, mas é um pouco diferente. Roda aí a abertura super elaborada e depois eu explico. Esse Ski Aslândia será curto, mas é bom avisar até algumas mudanças que haverão aqui no canal. Em primeiro lugar, não teremos vídeos em julho. Eu sei. Por quê? Simplesmente porque... Bom, o canal não é a minha principal fonte de renda, então eu estou procurando oportunidades. E a situação não está fácil. Então, enquanto isso, os vídeos infelizmente estão atrasando. Spoiler X, The Mollet Show e outras produções que estão aí no caminho, estão no processo, estão no tubo. Mas infelizmente estão atrasando. Então, com isso, voltamos em agosto e eu consigo um respiro para colocar essas coisas em dia. E você ter aí a sua programação com calma e com tranquilidade. O segundo motivo pelo qual eu estou fazendo isso é justamente para não ficar uma coisa corrida, feita em cima da hora. Não é justo fazer isso com você. Agora, é engraçado eu lançar um vídeo em julho falando que não vai ter vídeos em julho? Não faz muito sentido. E é verdade. Na verdade, tem esse vídeo, mas também, talvez, eu lance alguns shorts, algumas coisas curtas que eu estou pensando. Eu gostei desse formato, mas eu acho que ele requer um pouco mais de exploração para eu entender que tipo de conteúdo fica melhor nele. Então, se você tiver alguma sugestão, deixa aí nos comentários. Segundo recado. A partir de agosto, nós voltamos com a nossa programação. Então, nós temos aí o Spoiler X, temos a volta do Spoiler de Sonho, temos os outros programas de Spoiler, aliás, que tem que sair. E eu ia fazer de Batman e Superman, já anulei isso, porque tem a crise obscura, não sei como vai ficar no Brasil. E Conan, então nem se fala. Além disso, os podcasts da Combo vão começar a sair no canal. Calma, calma. Como que isso vai funcionar? Um programa por mês eu vou começar a lançar desde o número 1. Quando o programa for muito antigo, vai ter até um aviso sobre a questão de, como é que eu vou dizer, o mundo no qual ele foi feito. Isso deve ser levado em conta. O primeiro programa que eu vou fazer é o DOB-A9, o programa sobre episódios de Star Trek, da franquia Jornada nas Estrelas. Então, a partir de agosto, esses programas vão ter uma adaptação visual, vão ter uma apresentaçãozinha, mas o conteúdo é o mesmo, é a BNG para pegar um novo público, que talvez não conheça no formato podcast. Mas, é claro, você pode conferir lá em comoconteudo.com tudo o que a gente realiza em forma de podcast. Então, os programas vão continuar, demanda de show, a parte de spoiler. Vem aí a novidade aos olhos, que vai ficar muito legal. Mas, além disso, também vai ter sempre um dia que vai sair um podcast no formato no YouTube. Então, se você não conhece esse material e quiser conferir, você será uma pessoa muito bem-vinda. No começo de agosto, eu vou fazer outro Skiaslândia, em que aí eu respondo os comentários de vocês e eu quero parar de colocar aquela caixinha com o print do comentário. Eu quero preparar uma arte legal. Então, eu quero ter esse tempo para poder também preparar essa arte bem bacana. Certo? Eu acho que é um pouco de satisfação que eu devo a você, que acompanha o canal, que assiste no canal, que acompanha os vídeos. Então, muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado pela sua paciência. E em agosto, nós voltamos. E com isso, um pouco de respiro também. Como eu digo, eu tenho que ser honesto com você. Não é a minha fonte principal de renda. Eu não vivo só de fazer vídeos para canais de YouTube e coisas do tipo. Então, eu preciso correr atrás também. E com isso, infelizmente, eu não tenho conseguido dar a qualidade que os programas merecem. Então, não é justo você ver um vídeo feito nas coxas. Não é esse o objetivo aqui no canal. Se você tiver algum comentário, alguma crítica, qualquer coisa, deixe aí nos comentários. A sua opinião é muito, muito levada em conta. Obrigado por assistir o vídeo. Eu peço, em nome das pessoas que o fizeram, que você dê aquela positivada e deixe o seu comentário para dizer o que você acha e ajudar a gente a evoluir o conteúdo. Também assina o canal para não perder nada do que acontece e considere nos apoiar. Até mais! Até mais!